São José dos Campos cresceu e se transformou. A Associação Esportiva São José também. Hoje é uma das referências da cidade. Um grande orgulho. A Câmara Municipal homenageou tudo isso que representa para São José dos Campos a vermelhinha como a conhecida. Através de um projeto apresentado pelos vereadores Rogério Ciborghi e Walter Hayashi. Passaremos as mãos do representante da Associação Esportiva São José a medalha Cassiano do Carro. Minha cidade como tantas que já vi Tem crianças nas calçadas Gente humilde nos jardins Tem avenidas Praças linhas asfaltadas O que significa para o senhor presidente hoje da Associação no ano que comemora 100 anos de existência? Bom, é gratificante você ser o presidente no centenário. Tudo tem a sua hora, seu momento. Há um tempo atrás eu saí candidato a presidente e não ganhei. E depois de quatro anos eu tive a honra de ser eleito presidente do clube e coincidir com o centenário. E isso daí me dá uma alegria muito grande, até porque o primeiro presidente do clube foi meu bisavô. E pra mim é uma honra estar podendo administrar o clube nesse centenário dele. O senhor foi o responsável também junto com o vereador Walter Hayashi pela indicação dessa honraria à Associação Esportiva São José. O que significa para o senhor agora como vereador prestar a sua homenagem a uma instituição como uma associação? Muita emoção significa a nossa vida, a minha vida, a vida da minha família. Eu como conselheiro e sócio do clube há mais de 35 anos, quantos relacionamentos, quantas amizades, quantas pessoas passam no clube de Campo Santa Rita na Associação Esportiva São José. Então eu fico muito emocionado, emocionado demais de poder fazer parte dessa família. A associação, como muita gente já disse e muita gente ainda vai dizer, que a associação faz parte da vida dela. Porque hoje não tem mais como desvincular a Associação Esportiva São José de São José dos Campos Cidade. Tanto uma como outra, elas são alicerçadas, um sendo suporte da outra. E eu digo que o clube de Campo Santa Rita da Associação Esportiva São José é uma das sete maravilhas que nós temos aqui em São José dos Campos. Nós temos a Câmara Antiga, o Banhado, o CTA e temos a associação através do clube de Campo Santa Rita. Então é um negócio fantástico que a cidade tem no coração da cidade. A que se deve isso que chegou a Associação Esportiva São José hoje? O nosso presidente Sérgio Monteiro, ele foi muito feliz quando ele falou sobre sucesso, quando ele falou sobre harmonia. E é isso que fez e faz com que a associação chegou nesses cem anos. Agora, a missão foi cumprida. Nós, futuros e dirigentes, é que nós precisamos saber o que fazer nos próximos cem anos. A cidade de São José cresceu junto com a associação, que tem famílias tradicionais, se dedicaram muito para ir para o clube. E foi fundamental, esses cem anos, uma homenagem simbólica que a gente até está fazendo para esse clube histórico. Dos campos tão floridos, edifícios coloridos.